E aí galera, beleza? Eu sou o Luan e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui, mano, umas shaders pro Minecraft 1.19.2. Isso mesmo, você não está ouvindo errado e essa shaders, mano, tá muito bonita. Eu vou tá ensinando vocês como que vocês vão colocar ela no seu Minecraft pra ela tá funcionando, beleza? Então fica comigo nesse vídeo que, cara, vai ser muito, muito top mesmo. Sinceramente, eu vou falar pra vocês, eu estava com muita saudade de poder jogar o Minecraftzinho com shaders. E essa shaders aqui é uma shader surpreendente, porque olha só essa água aqui realista, mano. Muito, muito linda. As iluminações, as sombras, ele tá muito perfeito. E funcionando perfeitamente, sem nenhum bug, aqui na versão 1.19.2. O que é muito melhor ainda, né? A gente sabe que na versão 1.19.2 o Minecraft atualizou e basicamente teve o Render Dragon, que acabou com todas as shaders, mas um criador da comunidade de shaders criou uma APK, onde a gente consegue estar instalando outras shaders aqui no Minecraft, mesmo com a opção de Render Dragon. Sim, ele modificou alguns códigos do Minecraft e a gente consegue ter essas shaders aqui funcionando perfeitamente, mesmo com o Render Dragon, o que é muito legal. E os criadores de shaders provavelmente vão estar atualizando as shaders deles também, no caso, os códigos das shaders dele, pra funcionar nessa versão modificada. Isso daqui não é um APK modificado que você baixa e já vem com as shaders dentro, a gente tem que fazer o método de instalação igual a gente fazia nas versões anteriores do Minecraft, 1.18, 1.17, enfim. Até porque muitas pessoas tentavam baixar o APK modificado que já vinha com as shaders dentro do Minecraft, e infelizmente acabava dando erro na hora de instalação. Já esse APK não, esse APK funciona tudo perfeitamente, sem nenhum bug e você consegue instalar em qualquer celular. Eu mesmo, por exemplo, não conseguia baixar aqueles APKs modificados, porque simplesmente dava erro e não conseguia instalar de forma alguma. Inclusive, a gente pode ver que essas shaders estão rodando sem nenhum bug. Aqui no meu celular, inclusive, está rodando bem liso, né? Porque o meu celular é bem potente, mas teve uma outra shaders que eu baixei e, cara, eu mexia na tela assim, ó. E aí, tipo, o Minecraft respondia depois de um segundo, estava bem lagado. Eu não sei por que estava acontecendo aquilo, mas com essa versão aqui dessas shaders não está bugando e está funcionando tudo perfeitamente. E, inclusive, essa shader só é possível jogar aqui no Minecraft 1.19 porque o DavidPlays atualizou ela. Então, assim, vamos dar os créditos aí para o cara, mano, porque essa shader é muito linda. Cara, está funcionando aqui, ó, perfeitamente, sem nenhum bug. Mas, enfim, acho que o que vocês querem mesmo saber agora é como que a gente vai estar utilizando essas shaders aí no celular de vocês, né? Como que vocês vão estar jogando. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos para o meu gerenciador de arquivos? Fechando o meu Minecraft e na tela do meu gerenciador de arquivos, aqui a gente tem o ZArchive, beleza? Que é o aplicativo que eu vou estar utilizando. Geralmente, eu uso o S-File Explorer, que eu acho muito melhor, mas vamos estar utilizando esse daqui dessa vez. Bom, vocês vão precisar fazer download do APK do Minecraft. Olha só, é muito importante porque a shader só vai funcionar se você tiver esse APK. E também o download das shaders, que vai estar na descrição do vídeo, lá no site, junto com o APK, beleza? Então, a gente vai vir aqui procurar a pasta download, que é onde vai estar esses dois arquivos que a gente baixou. Esse daqui é o APK. Vocês vão estar instalando. Como eu já tenho instalado, ele vai pedir senha aqui, vai pedir um monte de coisa para me autorizar. Então, eu não vou estar reinstalando esse APK. Então, vocês vão instalar aí normalmente, beleza? Fazendo autorização. E também as shaders. Aqui na shaders, pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte. Esse de cima aqui é a shaders. Então, vocês vão pressionar em cima dela. Vão clicar aqui na penúltima opção, renomear. E aí, vocês vão apagar aqui o ponto zip. Vão apagar, no caso, até o K. Chegou aqui no K, você dá um concluído, ok. E pronto, pessoal. É só você clicar nesse arquivo, abrir com o Minecraft aqui. Vocês vão clicar em abrir. E Minecraft já era, pessoal. A importação vai ser importada lá para o seu Minecraft. Você já pode ativar. Aqui vai dar falha porque eu já tenho ela instalada. Então, beleza. Não tem problema. O seu vai dar concluído com sucesso. Aqui deu falha, beleza. Aí depois, pessoal, tem um segredinho. Vocês vão em opções. Vocês vão vir aqui em recursos globais. E aí, vocês vão ativar essas shaders, né. No caso, a bicubic BE. Vocês vão ativar essas shaders. Ativando ela, pessoal, vocês vão clicar em voltar. Vocês vão ter que fechar, beleza. Vocês vão ter que fechar o Minecraft. Fechar aqui, ó. Fecha aqui. E abrir ele novamente, beleza. Quando você abrir novamente, o seu Minecraft já vai estar funcionando. Vocês podem ver ele é 1.19.2. E a shaders já vai estar funcionando, beleza. Então, só clicar aqui em meu mundo. E já era, cara. Você pode jogar e se divertir e ser feliz com a sua shaders bicubic aí no seu Minecraft. O que é muito, muito da hora, cara. Essa shaders está muito linda. Está muito perfeita. Na verdade, ela já era perfeita, né. E agora na 1.19.2, cara, melhorou ainda mais. Então, a gente pode ver que está aqui a nossa shaders funcionando tudo bonitinho, cara. Tudo maravilhoso, tudo maravilhindo. E, velho, é muito top essa shaders. Tem até o reflexo do sol ali, cara. Eu não tinha visto isso. Tem um reflexozinho do sol aqui na água. E, galera, se vocês quiserem receber mais conteúdos como esse, quiser atualizações das próximas shaders que vão estar funcionando nessa versão aqui, nesse APK do Minecraft, se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa o like aí que isso me ajuda bastante a trazer esse tipo de conteúdo, beleza? Mas é isso. Um forte abraço. Valeu. Falouz e tchau.